Como você pode deixar de seguir todas as pessoas do seu TikTok de uma vez só? Eu tô entrando aqui na minha conta do TikTok e o primeiro passo vai ser entrar aqui no perfil, nessa opção aqui no canto inferior da direita. Aqui logo entrando no perfil, a gente vai clicar ali no canto superior à direita também, onde tem aqueles três risquinhos pra gente entrar nas opções. Aqui a gente vai entrar em definições e privacidade, e aí a gente vai rolar aqui até embaixo e clicar aqui em relatar um problema. Após esse carregamento concluído, a gente vai entrar aqui na central de ajuda, e logo em seguida vai abrir esse chat aqui com a equipe do TikTok, né? Na verdade, isso é um robô que vai dar as informações básicas. Você vai selecionar aqui uma dessas opções, no meu caso, no nosso caso, né? Do que a gente quer, nenhuma dessas aqui vai bater. Então, eu escrevi um textinho básico pra gente mandar aqui, então eu vou preencher com esse textinho, que é falando que é cinco pessoas demais, e que eu desejo um auxílio pra parar de seguir essas pessoas. E aqui ele já dá informação pra gente, ó, que o TikTok não permite parar de seguir pessoas em massa. Então, realmente, a gente não tem essa opção habilitada, eu não consigo fazer isso aqui dentro do TikTok. Só que a única maneira de fazer isso seria na mão mesmo, deixando de seguir uma por uma.